Bahia e Vitória em Salvador pela Copa do Nordeste. Petkovic bate a falta, Aguinaldo desvia para o gol. Vitória 1 a 0. O Bahia empata, Moas faz pênalti em Zinho. Marquinhos bate 1 a 1. Fábio Baiano cobra a falta e Souza completa. Bahia 2 a 1. Petkovic de falta deixa tudo igual. Vitória 2, Bahia 2. Com o resultado, Vitória se classifica para a fase final da Copa Nordeste.